Bom, e além dos Estados Unidos, aonde mais você morou? Você disse Portugal, Inglaterra, que você passou um tempo em Londres? Equador, Colômbia, aí fiquei um pouquinho no Peru, é... deixa eu lembrar... Equador, ah, Equador, Colômbia, Peru, Estados Unidos, Inglaterra, Português, seis países. Qual desses... Vai, essa é a pergunta mesmo. Não, a ordem ordem alfabética, Amanda, pode fazer a sua pergunta. E qual desses países você se identificou mais? Eu amo os Estados Unidos, assim, mas nenhum vai ser igual ao Brasil. Ou, fala assim, Brasil é maravilhoso, pena que vem de um período de gestão ruim, enfim, vários fatores políticos aí prejudicam o nosso país, né? Mas, o povo acolhedor, assim, o melhor país do mundo, pra mim, foi o Equador. Porque, se você olhar, o Equador não tem nada de bonito, né? É, desculpe falar assim, né? Tem uma montanha ou outra e tal, uma biodiversidade, mas, no geral, onde eu morei em Quito, não tinha nada de bonito. Mas, era um carinho tão grande das pessoas, assim, parecia que eu tinha dez mães lá que cuidavam de mim, fiz tantas amizades, assim, que eu sinto falta deles. E, lá, qualquer coisa que você faz, você é uma, como se fosse uma, um popstar lá, né? Primeiro, o que é engraçado, porque o Equatoriano é muito parecido e todos são baixos, né? Então, quando eu ia no shopping, eu tenho 1,84, a maioria 1,65, 1,70, olhava todo mundo assim. E, eu até brinco, assim, eu falo, lá é todo mundo tão parecido que você for buscar seu filho no colégio. Você fechou o olho e abriu, você perdeu. Tem que botar a bandeirinha marcando ali, que... Mas, o lugar que eu mais gostei de viver foi lá. Portugal, não sou muito europeu, porque a Europa é um povo muito frio, né? Assim... E estava com bastante brasileiro agora em Portugal, né? Você estava lá recente. Fiquei lá até junho, não, até maio, acho que de novembro a maio que eu fiquei lá. De novembro de 2019 a maio de 2020. Me adaptei, mas lá eu vivi, lá o povo te deixa muito sozinho, assim. É isso que eu não curtia tanto. O povo latino é mais acolhedor, né? Eu falo assim, no Equador eu sinto como se estivesse no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro, se eu te conhecia na praia no sábado e domingo, eu estou te chamando churrasco lá em casa. Se ficou tarde, você dorme e vai embora na segunda. E isso daí eu vi no Equador. Quando eu ia na casa de alguém, tinha uma comida diferente. Se eu não comesse, era como se fosse uma ofensa ali, né? Na Europa, não. Para o cara te dar um bom dia, às vezes é um pouco difícil, assim. Se cumprimenta, eles ainda te olham meio assim. O teu vizinho de porta demora uma semana para falar com você direito, você cruzando todo dia com ele. Em Inglaterra, eu falo que ainda é pior, né? Parece que é tudo cinza, assim. Mas nos Estados Unidos, a gente botou muita gente do Brasil aqui. Já deu uma calorada aqui, né? Mas sabe o que eu peguei nessa conversa, nessa fala dele, Amanda? Que nós nos conhecemos, estamos nos conhecendo aqui pessoalmente hoje. Então, a partir de hoje, já podemos ir no churrasco na casa dele. E o Orlando, quando a gente estiver por lá, já pode dormir, você fica tarde. Está aqui, está no ar, está aqui gravado, tudo certinho. Então, basta você pescar a fala do... O convite. O convite, entendeu? E o proprietário da academia brasileiro, Léo, se ele souber, ele vai organizar um churrascão para você, eu quero que vocês fiquem na academia. Então, vamos organizar isso já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí